E aí todo mundo, aqui pelo menos no vídeo, estamos iniciando mais um vídeo de Spintars e dessa vez estamos aqui com o maior mod que eu já vi até agora para o Spintars esse caminhão aqui mega gigante, é muito, mas muito grande esse caminhão aqui eu já tinha visto algumas imagens dele quando ele estava em desenvolvimento e estava já aguardando, eu vi os caras fazendo esse caminhão, eu vi algumas imagens do desenvolvimento desse mod aqui e depois que eu vi as imagens já comecei a acompanhar o desenvolvimento já estava esperando pelo lançamento e finalmente os caras lançaram a primeira versão aqui desse mod gigante, brutal demais aqui para o Spintars, olha o tamanho desse caminhão é sem dúvida nenhuma o maior caminhão que eu já usei aqui no Spintars, é muito grande o tamanho das rodas em geral, só para dirigir o bagulho, é a equipe de três pessoas ali tem três caras responsáveis por dirigir o caminhão, tá ligado? um fica ali no volante, outro fica trocando as marchas e o outro fica acelerando não, não sei se é assim, claro que não, mas tem ali ó, uma equipe de três pessoas para dirigir o bagulho, só na acelerada já polui assim ó, boa parte da floresta só com uma pisada no acelerador, olha a fumaça que sai olha lá a fumaça preta ó, passa um passarinho voando, um passarinho cai morto na hora só com a intoxicação que pega com aquela fumaça, é brutal o bagulho e não tem 4x4, ele só tem tração, 4x4 não né, sei lá quantas rodas tem nesse bagulho mas a tração dele não é possível estar selecionando, ele tem por padrão a tração nas 6 rodas traseiras, aqui nos 6, 6 não, 12 na verdade, que são 2 pneus em cada um esse monte de pneu traseiro, então tem a tração nessas 6 rodas e podemos também ativar o bloqueria diferencial, ativei, saiu andando e é legal que a gente pode estar mudando algumas coisas dele, por exemplo, esse guindaste que está aqui em cima é um guindaste que a gente coloca lá na garagem, também como outras coisas é possível colocar também na garagem, estarei indo para a garagem agora, vamos estar chegando lá, vamos estar vendo as outras coisas que é possível estar mudando nesse mod que é muito, mas muito brutal, muito grande, quando eu vi as primeiras imagens, o desenvolvimento dele, eu já fiquei nossa que bagulho louco, que bagulho insano que os caras estão fazendo e já está lançado aqui o mod, eu vi recentemente as imagens e já fiquei ansioso pelo lançamento desse mod muito louco e agora já lançou, dá para ver aqui ó, as árvores, o que que são árvores? não são nada, tá ligado? não são nada para esse brutal aqui ó, não tem nada que segure ele, eu nem estou fazendo esforço para passar aqui para o meio, ele vai abrindo o caminho em qualquer lugar, sem problema nenhum ó, nenhuma árvore é bastante para ele ó, pode pegar a maior árvore do jogo, que o negócio derruba sem força nenhuma, ele derruba assim ó, em velocidade lenta, bem de boa, olha as árvores aqui ó, vai derrubando como se não fosse nada, olha lá, olha lá, caramba, vai destruindo tudo, vai destruindo a floresta, vai destruindo a vegetação do bagulho aqui, vai destruindo tudo que ele vai passando, vai passando por qualquer lugar e vai destruindo, o bagulho é muito brutal, é muito louco, é muito forte, é sem dúvida o maior mod aqui para o Spintars e é um jogo que eu gosto muito de estar jogando, é um jogo que tem a física muito da hora, tem esse atoleiro muito legal, apesar que atoleiro para esse caminho aqui nem existe, pode passar por dentro do rio que o negócio passa sem problema nenhum, que é o que eu vou fazer daqui a pouco, que vamos estar entrando dentro do rio e vamos estar passando no atoleiro, que acho que nem vai dar nada, tá ligado, vai passar no atoleiro como se não tivesse nada, que o negócio é muito bruto e junto com esse próprio mod desse caminhão já vem esse outro caminhão também, que é outro caminhão também muito bruto, não tanto quanto esse aqui, mas também é brutal demais, vamos ver aqui então na garagem, deixa eu só mostrar as outras coisas que a gente tem para ele, deixa eu desinstalar isso aqui, pronto, desinstalei, temos isso aqui, temos a Kassamba, a Kassamba infelizmente ficou bugada, apesar que eu nem pretendo estar usando a Kassamba mesmo, mas fica toda branca, a textura dela está bugada, não sei se é só comigo, mas pelo menos aqui comigo ficou bugada, tá, deixa eu desinstalar isso aqui, desinstalar a Kassamba, aí temos aqui um negócio para estar engatando uma carga, infelizmente não tem nenhum reboque para estar puxando com ele, mas tem aqui o prato de engate, tem ali a base para estar engatando alguma carga, eu não vou deixar instalado porque eu não estarei utilizando, então deixa desinstalado mesmo, desinstala, opa, isso, e temos também aqui uma grua normal, né, que é um negócio aqui de pegar madeira normal como tem em outros caminhões, porém eu não vou instalar isso, eu vou deixar o guindaste mesmo, não, desinstala isso, desinstala, opa, desinstala, e, ô caramba, desinstalei, pronto, vamos instalar só isso aqui, temos também as opções de pneus, esse aqui é o pneu que menos combina com ele, tem um pneu mais, que combina muito mais, ó, esse aqui, até mesmo o meio do pneu é amarelo, combina mais com o caminhão e temos também a roda lisa, lisa não, né, tem um pouco de garradeira, porém não é para tanto off-road assim, é bem mais para o asfalto, digamos assim, do que para off-road, então eu vou preferir deixar essa roda aqui mesmo, que é bem off-road, olha as garradeiras do pneu, isso aqui realmente off-road, deixa eu já mostrar esse outro caminhão aqui também, vamos pegar ele, deixa eu ligar, já mostrar aqui, ó, podemos estar mudando a caçamba, aqui a caçamba já está perfeitamente, já funciona tudo certo, é um caminhão de mineração, caminhão usado aí em obras de mineração, caminhão mega gigante, mega monstro, e temos também o prato de engate como no outro, aqui eu vou deixar instalado a caçamba mesmo, ó, tem aqui um negócio de combustível, deve ser, acho que é um negócio de combustível, exatamente, é um negócio de combustível, uma cisterna de combustível, eu não vou deixar instalado, vou preferir deixar de instalar e deixar a caçamba mesmo, deixa a caçamba instalado e temos também as rodas essas aqui, off-road, a que eu estava com o outro, e a default, que é a lisa, eu vou deixar a lisa mesmo, porque eu não vou estar usando esse caminhão hoje não, nem vou estar andando com ele, vou estar andando mais com o outro, só dar uma voltinha mesmo para estar mostrando, mas estaremos andando mais com o outro caminhão, que é mais brutal que esse aqui, esse aqui também é um monstro, olha só, esse aqui derruba qualquer coisa, de ré, de frente, ó, desmata toda a floresta, tá ligado? Vai desmatando geral no bagulho, é muito monstro, é muito brutal, mas vamos pegar o outro aqui, vamos pegar o mais brutal possível, deixa eu trocar de caminhão, vamos estar pegando esse aqui mesmo, e vamos lá para uma parte muito off-road aqui do mapa, vamos para a parte mais off-road possível, eu vou tentar já arrastar esse outro caminhão, acho que vai arrastar de boa, mas vamos lá fazer o teste de arrastar aqui de força, deixa eu girar esse guindaste, fazer aqui, tá, vou pegar o caminhão com o guindaste mesmo, deixa eu engatar aqui no caminhão, pronto, engatei no caminhão, vambora, acho que vai puxar de boa, e sem problema nenhum, ó, vai arrastando o caminhão, vem na tranquilidade, o bagulho é brutal demais, vem arrastando outro mega caminhão, com toda a tranquilidade, já está um pouquinho virado o guindaste, deixa eu ajeitar isso, deixa o guindaste virado para trás aqui, ó, e caramba, pronto, afastar um pouquinho, perfeito, vamos nessa, vamos para a parte de lama agora, vamos embora, apesar que não vá atuar de jeito nenhum, eu estou atravessando as árvores, tranquilamente, rua para quê, estrada para quê, se você tem um monstro off-road desses aqui, pelo tamanho da frente, é muito, mas muito grande, Oh, 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 oh Eita Beleza Roda pra cima aqui o bagulho Deixa eu resetar, vamos de novo Acabou uma árvore empurrando ele Pro lado, ele fez capotar Mas só capotou mesmo, acho que porque uma árvore Meio que empurrou ele ali, que não deveria ter força pra empurrar Porém, meio que deu uma bugada talvez Empurrou o caminhão e acabou virando Mas se não, não tem nada que segure ele Não existe nada pra segurar esse caminhão Pelo menos por enquanto Já dei um rolê com ele antes, já dei uma testada com ele antes E não achei nada que segurasse ele Que árvore não tem, ó A árvore é a coisa que mais segura alguma coisa aqui no jogo A árvore é uma das coisas mais resistentes aqui no jogo Que são poucos veículos que ele consegue estar destruindo elas E já esse caminhão aqui, ó, destrói facinho Posso até mesmo derrubar uma árvore com a força dele, eu acho Posso? Ó, moleza Posso desmatar qualquer coisa com esse monstro Eu vou engatar de novo Esse caminhão, engata aí, vamos levar embora Vamos trazer junto pra passear Vamos levar o caminhão pra passear Vamos sair com os dois caminhões, vamos passar pela praia Agora é muito monstrão esse caminhão E vem vindo A equipe de cara pra operar o bagulho, ó Três caras bem de boa operando o mega caminhão E vem trazendo o outro ali Na tranquilidade total Podemos também levantar o outro Se eu pegar aqui com o guindaste, podemos estar levantando o outro facilmente Deixa eu operar aqui o guincho Vamos girar Tá, vamos engatar É, infelizmente não tem opção de estar engatando a parte de baixo Essa parte aqui do guincho Não tem opção de estar engatando A gente precisa engatar o caminhão nessa parte aqui mesmo Tá, tá engatando Opa, peraí, engata ali Ô, caminhão, gira aí Pronto, engata essa parte No caminhão Pronto, vamos levantar Vai levantar aqui, ó Olha só Ô, 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 ô Segura aí, calma aí Ô, 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 jogou Já girou, jogou longe Já empurrou, deixa eu levantar, como é que levanta? Tá, no que baixa? Então não é levanta Não, não sei levantar O guindaste aqui não Eu queria levantar esse guindaste Porém, não sei como é que faz Ah, tô levantando? É, aparentemente está sem força pra levantar Tá, vamos embora assim mesmo? Vai embora Vai embora, vamos embora Ah, tem a opção de estar abrindo a porta também Temos aqui, ó, a opção de estar abrindo a porta Legal que ele abre a porta de uma maneira muito perfeita Fica bugada ali, acortada a porta Fica bugadaça, né? Tá bem bugada, eu vou fechar Ó lá, ó lá, fechou Abriu, ó, abriu com toda a suavidade do mundo Tipo, dá um mega puxão pra abrir a porta Fechou, ó lá, vai fechar Pronto, abriu, ó lá Ó lá a velocidade que abre a porta Ó, abriu, fechou Ó, ó, tá meio bugadinha, hein? Que isso, dá pra baixar o vidro também Ó, dá uma bugadinha pra baixar o vidro Dá uma tremida na porta Pra poder baixar o vidro Mas tá ali, eu vou deixar o vidro aberto A utilidade disso aqui não é muito grande Mas tem a opção, legal ter a opção de estar baixando o vidro Então vamos puxar aqui, vamos continuar puxando E se você gosta desse tipo de caminhão Esses caminhões gigantes, caminhões grandes Eu já fiz um tempo atrás um vídeo Com os maiores caminhões do mundo Se você ainda não viu Tá aparecendo o vídeo aqui no canto da tela Vale a pena se você tá conferindo Pode estar clicando no vídeo que está aparecendo no canto da tela Que o vídeo vai tá abrindo em outra aba E você vai poder continuar conferindo esse vídeo E depois conferir o outro É um vídeo com a lista dos oito maiores caminhões do mundo Caminhões reais, não de jogo Caminhões reais mesmo Os oito maiores caminhões do mundo É tudo caminhão brutal demais É tudo caminhão gigante demais Se você ainda não viu Recomendo muito, você tá assistindo Que é um vídeo bem produzido É um vídeo que deu um pouco mais de trabalho Pra tá pesquisando, pra tá fazendo Então, se você ainda não viu Vale a pena você tá conferindo Tá aparecendo no canto da tela Pode estar dando um clique no vídeo Que está aparecendo no canto da tela Que ele vai tá abrindo em outra aba E você vai poder conferir os oito maiores caminhões do mundo Tudo caminhão mega gigante Brutal demais Então, vale a pena tá conferindo E vamos continuar dando uma volta aqui, ó Tem uma parte de mais o toleiro aqui pra frente É, a árvore eu não me preocupo mais, ó Nem faço questão de ir por a estrada Porque eu vou derrubando qualquer coisa que está na frente É legal que a média que o caminhão faz É a média econômica demais Aqui no canto aparece a média Está fazendo, está fazendo não, está gastando 126 litros por minuto Por minuto 126 litros de diesel Agora tá fazendo 101 litros por minuto Ah, beleza Você compra o caminhão e compra junto Já um posto de gasolina pra poder abastecer Que o bagulho gasta agora Tá gastando 93 litros por minuto Você dá um rolê Você gasta, sei lá, uns 2 mil reais de combustível É um absurdo Vamos dentro da água agora Agora vamos dentro da água Vamos dentro da água aqui, ó Vamos atravessando, vamos trazendo outro caminhão junto lá Bem de boa Olha o rio, ó Olha o rio Tem rio não Isso aqui, ó Nem parece ser rio Vai tranquilamente Vem puxando outro caminhão brutal lá atrás também Facinho, facinho Deu uma pequena travada que bateu o para-choque Aqui no barranco Aqui na ladeira Mas vai aí, vai aí Vambora Já não vai não Deixa eu dar uma ré Pronto, deu uma rézinha Vambora Aqui, ó Contra a correnteza ainda Correnteza E empurrando lá pra baixo E a gente vai contra a correnteza assim, ó Sem esforço nenhum O caminhão é muito bruto Olha lá, caramba É muito da hora Que coisa louca esse mod Cada vez os caras estão fazendo mods mais brutais aqui pros Pintars Cada vez tá mais louco isso aqui Vamos tentar achar a parte que a gente passa dificuldade Porque por enquanto Não teve dificuldade alguma Tudo tá muito fácil Queria encontrar alguma parte Que fosse um pouco mais difícil Porém, acho que não tem Só tô tomando cuidado pra não virar Se não virar, tá de boa Vambora Ih, vai Ih, Ih, Ih Aqui é perigoso virar Pera aí, calma aí Ó, dá pra ver a suspensão trabalhando Deixa eu descer aqui Se não vai acabar virando Ih, com calma Boa, vamos na calma mesmo Pra não tá virando Vamos subir Isso aqui Tá, sobe tranquilamente Vai derrubando tudo E vai fazendo ruas Você pode usar esse caminhão aqui Pra tá fazendo ruas na floresta Olha, olha só Cadê as árvores, hein? O que é que são árvores pra esse monstro? Vai destruindo Vai terminando com tudo Eu quero encontrar alguma montanha Alguma coisa maior Pra ser um pouco mais difícil De tá subindo Porque por enquanto Está fácil Muito fácil Tá fazendo qualquer coisa com ele Que não tem nada que segure O bagulho lá é louco É doidão demais esse mod Tá danificando Porém Oh, quase capotei Ele tem no total 6 mil pontos Pra tá danificando Por enquanto Só gastei 700 pontos Então Dificilmente eu vou conseguir Danificar ele 100% Ó, vai dando mais 4 Mais 10 pontos Mais 42 pontos ali De dano Vai dando vários pontos Porém No total são 6 mil pontos Tá marcando ali embaixo Pra danificar ele por completo E parar de funcionar Então vai demorar muito Até eu dar 6 mil pontos De dano E pra ele realmente Parar de funcionar E o outro caminhão Vem puxando, ó Nem sentindo ainda Nem sentindo tal outro caminhão Vem puxando de boa Eu não vou mudar de tempo Porque já está acabando o combustível Ele termina o combustível Muito rápido também Fazendo uma média De 140 litros por minuto Rapidinho se vai O tanque de combustível Então se eu mudar de tempo agora No caso eu vou mudar de tempo Vou avançar o tempo E automaticamente Ele vai gastar o combustível Do caminhão E eu vou ficar sem combustível Porque eu só tenho restantes Nem sei quanto que eu tenho restante Eu tenho 80 litros 78 litros agora 77 O combustível gasta muito rápido E se eu mudar de tempo agora Vai esvaziar o tanque Então por enquanto Eu vou continuar Na noite mesmo Eu vou colocar de dia Vamos continuar de noite mesmo E vamos aqui pra parte Que tem um rio nesse lado Eu vou atravessando A rua pra quê, né? Não precisa de estrada Oh, deu uma travadinha aqui Só deu uma leve travadinha Mas já passou Já passou por cima Tem um rio ali Aqui a gente vai com certeza Não consegui atravessar Porque aqui é mega fundo É mais fundo que o caminhão Então fica complicado Estar atravessando esse rio Mas vamos tentar Uh, como assim? Essa árvore aqui é bruto, hein? Essa árvore aqui é Foi o combustível Olha lá Acabou o combustível 150, 140 litros por minuto Acaba rapidinho Mas vou finalizando Esse vídeo por aqui também Deixa o like aí no vídeo Se não tiver inscrito Aqui no canal Inscreva-se Para receber os próximos vídeos Confira também na descrição Outros vídeos E o download desse mod Você encontra aqui Na descrição do vídeo Então é isso aí Se ainda não for inscrito No canal Inscreva-se Muito obrigado por assistir E tchau